Comporra uma camiseta oficial do seu time do coração todos os meses. É simples, baixe o app Onde Ir Cidades e cadastre-se. É grátis. App Onde Ir Cidades, disponível para iOS e Android. Link na descrição. Salve, salve, galera! Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje o Júnior do Onde Ir Cidades fez uma transmissão ao vivo no Facebook mostrando os vencedores do sorteio. Por ser Páscoa, ele sorteou duas camisas. E sim, um palmeirense ganhou. Espero que ele tenha saído aqui do canal ou do canal do Zé do Palmeiras MVVC. Acompanhe como foi. Dá uma moral também para Onde Ir Cidades. Link está aqui na descrição da fanpage e também para você baixar o aplicativo. Lembrando que agora é um iPhone no dia 30. Então, link na descrição. Não perca tempo. Baixe. E olha aí como foi o sorteio da camiseta. Muito feliz mais uma vez por ter sido um palmeirense, além do gremista que também ganhou a camisa. Mas o palmeirense pode ter saído aqui do canal ou do Palmeiras MVVC. Então, se liga aí! Olá pessoal! Boa tarde! Eu sou o Júnior Talha Ferro do Onde Ir Cidades. E nós vamos iniciar agora o sorteio da camisa do Clube do Coração. Nós queremos agradecer vocês por terem inscrito no sorteio, estar participando do sorteio, acreditando no projeto Onde Ir Cidades. O Onde Ir Cidades, além de prêmios, é um aplicativo completo. Nós temos cupons de desconto, cinema, eventos, ofertas, sistema de delivery, pedidos. Nós temos o agendamento também para o seu cãozinho no pet shop. Então, é muito legal você explorar todos os recursos do Onde Ir Cidades. E também o Onde Ir Cidades. Caso não tenha na sua cidade, é uma excelente oportunidade para você se tornar um franqueado pelo seu próprio negócio. Tá bom? Vamos lá, vamos sortear a camiseta. E bora! Boa sorte! Vamos lá! Eu estou aqui com a Rafaela, a Rafaela e o Bruno. A Rafaela vai estar sorteando a camiseta. Vou mostrar os nomes. O Bruno vai estar confirmando o cadastro. Aqui constam os 800 cadastros que estão participando do sorteio da camiseta do Clube do Coração. Tá bom? Então nós vamos sortear a camiseta agora. Vamos lá, Rafaela! O primeiro ganhador, o ganhador do dia, do primeiro sorteio da camisa do Clube do Coração do Onde Ir Cidades é o Eduardo Luiz Fassbinder. Vamos lá, Bruno. E aqui Sinop, final do telefone 4885, torcedor do Grêmio. Parabéns! Parabéns, Eduardo! Nós estaremos entrando em contato com você. Como é o primeiro sorteio e também é Páscoa, o Onde Ir Cidades vai sortear a segunda camiseta. Então esse mês, excepcionalmente esse mês, nós estaremos sorteando a segunda camiseta. Ok? Vamos lá, Rafaela! Danilo Bezerra da Silva. Final do telefone 0648. Ele é de Americana, São Paulo. Torcedor do Palmeiras! Aê! Uhul! Quem que é o ganhador predileto dele? Edmundo! Aê! Então, Danilo Bezerra da Silva. Então os ganhadores, nós estaremos deixando o nome na descrição desse vídeo. Nós estaremos entrando em contato com os ganhadores. E se você não se inscreveu no sorteio do iPhone 8, no dia 30 do 4, se inscreva. E se você quiser participar novamente do sorteio da camisa do Clube do Coração, se inscreva novamente. Ok? Tá aí, galera! Pra você que baixou, muito obrigado! Ao Danilo Palmeirense, parabéns! Ao Gremista, parabéns também! Então, na descrição desse vídeo aqui tem mais uma vez aí o link pra você baixar, participar. Todos podem participar. É gratuito, é fácil, é simples, enfim, tá aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado, Júnior, mais uma vez e parabéns aí pelo sucesso do aplicativo. Galera, falando a respeito de André Sanches, falando a respeito de Corinthians, já começando a respirar o clássico, André Sanches é malandro, né? Ó a declaração dele aí. Não, nós estamos acostumados a eliminar eles. Eles têm que maneirar as palavras deles pra respeitar mais os outros. Isso que eles têm que fazer, não. Vê se teve guerra aqui, vê se tomaram cerveja num vestiário, vê se alguém foi xingar eles no vestiário, vê se alguém foi xingar eles no camarote. É isso que eles têm que respeitar. Mas eles têm que aprender a montar time primeiro. Porque tem alguns profissionais que têm que aprender a montar time. Soberância, não vê? Começaram a vender ingressos antecipadamente. Falaram um monte de abobrinha. Então, eles são soberbos já desde que fundaram. É uruguaio, malandro, né? Grande treinador, grandes títulos. Grandes clubes que ele passou trabalhando, seleções. Então, ele sabe. Aquilo foi o momento. Ele estava concentrado pro jogo. E isso faz parte. Mas vai lembrar por um bom tempo. É um time muito difícil de ser batido. O Palmeiras hoje é o bicho-papão do Brasil. A Zebra vai tentar ganhar. O Corinthians, perto do Palmeiras, é Zebra. E o Palmeiras, todo campeonato que entrar, é o grande favorito. Todo mundo reconhece que o Palmeiras é muito mais forte hoje que o Corinthians. Mas com a união do clube, vamos tentar ganhar. Bom, pessoal, o que faz brasileiros desistirem constantemente do Brasil, do país, é ver figuras patéticas como o André Sanches, que é ligado à política e volta pra um clube de futebol. Praticamente, ele abandona seu cargo político, né? Porque ele tem direito de fazer isso. Então, ele abandona o seu cargo político, volta pro Corinthians e continua fazendo declarações como essa, né? Patéticas. Não ainda pelo lado do Palmeiras, mas sobre o Aguirre, especificamente falando. André Sanches, o uruguaio não é malandro, cara. Malandro é o brasileiro. É o povo que gosta do jeitinho, é o brasileiro. A gente tem essa mania e essa característica de colocar características em cima do argentino, do uruguaio, como malandro, como catimbeiro, quando muitas vezes o país do jeitinho é o Brasil. Mas isso você não fala. Lógico que você não vai falar. Até porque você hoje é presidente de um clube de massa, né? E agora, a respeito do Palmeiras, mais uma vez ele joga pra gente a responsabilidade, ele joga pra gente a pressão como time favorito. E, de fato, só um sim. Os jogadores não vão falar isso, que é favorito. Mas é sim, o Palmeiras é favorito. Tem o melhor time, tem o melhor plantel, mas futebol é resolvido dentro de campo. 50% pra cada lado, só que com vocês, como tem a arbitragem do lado de vocês e a rede globo, aí talvez fica 75 a 25. Mas não tem problema não, contra todos... Aqui, ó... Vamos ser campeão, Paulista. Bola na marca passava, tem o Santos e da Brasileira. Esse pode ser o gol do sonho, o gol esperado, o gol do título. Wilson no gol corinthiano. Evair pra bater, Evair olha pra cima, pede proteção pra Deus. Hábitro já autorizou, Evair correu, bateu, é pôr, é gol. Esaí, torcida brasileira. Deus é uma alegria incondida. A torcida palmeirense se sacoca as pernas, bate os braços e abraça. Olha pra cima, procura Deus e agradece. Os jogadores choram e o suco vai no atraso. São dúvidas, o próprio Borno que tá voltando. Pro Roger, como é que você tá lidando com esse dilema de um ataque que funcionou muito bem, móvel, mas com o retorno do atireiro da competição. E pro Carilli, se você pensa ou imagina apontar com o Jadson? Começa, se você pode falar. O Jadson não fez nenhum treino com bola ainda, né? Então, a gente ficou muito envolvido com essa semifinal. Então, não conversamos nada após jogo ainda. Hoje é tarde que a gente começa a definir todos os jogadores que a gente vai ter disponível aí pro jogo de sábado, né? Então, tô ainda no jogo de ontem, né? Então, me reuni com a minha comissão, o departamento médico, nada pra saber a real condição. Mas acho difícil do Jadson iniciar. Pode ser que eu tenha ele no banco aí pra uma parte do jogo. Então, a gente, acho que com a exceção do Rocha, né? Que ontem já fez alguma coisa pra viabilizar o retorno dele pra decisão, né? A gente tem praticamente todo mundo à disposição, com o Miguel voltando da seleção. Ontem mesmo eu vi a parte dos 45 minutos que ele entrou, e pela curiosidade de movimentação que ele tem na seleção, e atuou muito bem, né? O ataque sem ele funcionou, dá uma característica diferente ao jogo, né? Tendo o Keno, que tem a vitória pessoal pelo lado do campo. Mas tudo a gente começa a montar a partir do momento, né? Que a gente, em primeiro lugar, claro, ficou sabendo do nosso adversário entre hoje e amanhã. O Fábio mencionou bem, nós temos um dia a mais de recuperação. Isso é um peso importante também. Mas não teremos o jogo no final, no meio de semana, pelo Libertadores. O Fábio não terá, terá uma semana livre. Agora a gente começa a pensar tudo isso, né? Pra decidir parar as arestas pro final de semana. Bom, pessoal, com a volta do Marcos Rocha, a gente vai ter um dia a mais também de descanso e vai ter o time completo, né? A gente tem um dia a mais porque jogamos na terça, o Corinthians jogou na quarta. Pelo lado do Corinthians, o Jadson ainda passa a ser dúvida, pode ficar só à disposição. No mais, eles devem ir com o time completo. Esse um dia a mais pode ou não fazer diferença pro Palmeiras. E é lógico que a gente vai ter o jogo aí na terça-feira que vai atrapalhar bastante o Palmeiras pra partida de volta. Então, só de saber que a gente tem o time completo, a volta do Miguel Borja, nós temos menos especulações negativas. É claro que ainda tem a especulação do Jailson pra jogar a segunda partida, mas eu acredito que isso passa a ser um detalhe. Detalhe importante, mas não pra gente conversar sobre ele agora. O que você acha a respeito de Palmeiras e Corinthians e as movimentações do dia? Falando a respeito do apoio, a Mancha Verde vai sim apoiar o time no CT, vai sair da quadra até o CT e vai fazer um apoio. Mas parece que vai ser um apoio aberto só na partida de volta no Allianz Parque. O Palmeiras deve abrir os treinamentos pra torcida. E isso foi o que chegou de informação hoje pra gente. Se você não é inscrito do canal ainda, peço que se inscreva. Pra você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. Tamo junto, até a próxima e valeu!